Eu quero o Hilton 50, na capital da resistência, Salvador Eu quero o Hilton 50, na capital da resistência, Salvador Eu quero o Hilton 50, Bosco, um Hilton É fé, é povo, é consciência Chega de vender nossa cidade O desemprego, a violência, tem causado muita dor Somos a esquerda de verdade, que vem lutar Contra a velha política, na cidade do Salvador Os outros estão aí, há muito tempo Destruindo nossa história, leiloando nosso chão Nova frente socialista, negra e de popular Pra mudar a situação, do povo de Salvador Salvador é muito bela, tem um povo sem igual Tem mulheres de coragem, batalhando só a sol Saúde, educação e moradia, um futuro de esperança Com o Hilton a decisão, é do povo de Salvador Eu quero o Hilton 50, na capital da resistência, Salvador Eu quero o Hilton 50, na capital da resistência, Salvador Eu quero o Hilton 50, Bosco, um Hilton É fé, é povo, é consciência